Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma unidade de autoestudo, no caso aqui a unidade de autoestudo número 2. E eu começo propondo para vocês a análise de um texto que fala sobre inteligência artificial aplicada na comunicação e os seus impactos na linguagem e nas relações sociais. É um texto muitíssimo interessante que vai mostrar para vocês como a inteligência artificial, que é uma grande inovação, tem afetado diretamente nas estratégias comunicacionais. É um texto que está em inglês, porém não é problema nenhum utilizar ferramentas de tradução para que vocês o leiam. Então não tem problema se vocês não souberem o idioma, coloquem num tradutor. E o importante é apenas que vocês leiam o texto e entendam como a inteligência artificial está sendo uma ferramenta diferencial para a comunicação e como a comunicação também tem impactado nas novas demandas de inteligência artificial a partir do momento que as pessoas que as desenvolvem estão pensando em como resolver problemas comunicacionais através dessas ferramentas digitais. Depois disso, falaremos um pouquinho sobre fake news e desinformação, entrando um pouco no conceito de câmara de eco. Depois, sobre inteligência artificial, os social bots e micro-targeting, que são ferramentas para que você dê alcance, amplie o alcance da divulgação, seja ela científica ou de hubs de inovação. Falaremos um pouco sobre notícias falsas e como isso tem impactado nas eleições. E, por fim, falaremos sobre tentativas de evitar tais fake news. Vamos lá? Ok, eu vou começar diferenciando fake news e desinformação. Nos últimos anos, esses dois termos têm ganhado muita evidência e é importante que vocês entendam a diferença entre eles. A fake news na comunicação nada mais é do que sua tradução literal de notícia falsa. Ou seja, é quando você pega uma informação que é falsa, ela é inverídica, porém você transforma ela como se ela fosse uma notícia verdadeira. Então, a intenção da fake news é parecer o máximo possível com uma notícia verdadeira. Mas ela só parece porque a intenção dela é realmente enganar as pessoas. Já a desinformação, ela é muito mais referente ao cenário. Então, num cenário onde nós vivemos com muita fake news, com muitas notícias falsas, com muita manipulação, nós dizemos que estamos vivendo em um cenário de desinformação. Deu pra entender? Um é sobre o fato de você mentir em uma notícia, e o outro é sobre o contexto. Várias pessoas que estão sofrendo com a desinformação por causa de notícias falsas. Deu pra entender a diferença entre os dois termos? Bom, entendida então a diferença entre fake news e desinformação, eu vou falar pra vocês sobre o conceito de câmara de eco. O conceito típico de câmara de eco nada mais é do que uma sala vazia que ecoa, né? Os sons se repetem. Então é aquela sala que você grita, uuuh, e faz uuuh, 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 ecoa. O som ecoa. A câmara de eco ideológica nada mais é do que uma analogia à câmara de eco regular. Ou seja, a partir do momento que você fala algo, essa sua opinião, essa sua informação, ela ecoa dentro de um espaço vazio. E quando você escuta várias vezes o mesmo som, né? Aquele som se repete várias vezes, ele ganha força. Vocês já ouviram aquela frase de que uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade? Pois é, é exatamente sobre isso que nós estamos falando. O conceito de câmara de eco ideológica é quando informações, ideias ou crenças são repetidas tantas vezes, amplificadas dentro de um grupo específico, que essas pessoas são levadas a acreditar que estão corretas. A câmara de eco, ela tem se formado muito em redes sociais. Porque o algoritmo das redes sociais, ele tende a mandar para as pessoas tudo aquilo que é do interesse delas. Então, uma vez que eu curto uma postagem de alguém, tudo que aquela pessoa posta vem para mim. Se eu curto, ou comento, ou interajo com postagens de um determinado viés, de uma determinada opinião sobre um assunto, todo mundo que pensa como eu, também receberá esse conteúdo. Assim como eu receberei o conteúdo de todo mundo que pensa como eu. Percebam que a câmara de eco, ela dificulta o debate. Porque quando você escuta opiniões que são contrárias à sua, ou você pode confirmar para a pessoa que realmente você pensa daquela forma, ou você pode contradizer, ou mudar de ideia, sabe? Falar, não, realmente eu estava errada. Eu escutei uma versão diferente daquilo que eu pensava e concluí que eu estava errada. Isso é possível. Na câmara de eco, você escuta tantas vezes a mesma coisa, vinda de tantas fontes diferentes, que você não tem opiniões divergentes da sua. Então, você é levado a crer que está correto. Quando muitas vezes você está falando ali de um grupo pequeno e não da opinião que de fato tem o mundo inteiro. A gente tem que levar isso em consideração, por exemplo, no caso da política. Uma vez que você curte ou compartilha conteúdos de um determinado partido, você receberá várias frentes de conteúdo que corroboram com a sua opinião, que concordam com você. E aí você tem a falsa sensação de que todos pensam como você. De que realmente a sua opinião está correta. Quando, na verdade, você só não está sendo apresentado a opiniões diferentes da sua. Esse é o efeito câmara de eco. Deu para entender? É importante que vocês entendam isso, porque vai afetar muito em todos os processos comunicacionais que vocês vão viver dentro dos hubs de inovação. Então, se vocês divulgam qualquer coisa para um grupo de pessoas e aquilo reverbera várias vezes, a tendência é que as pessoas concordem com vocês. Agora, se você comunica de uma forma que vai contrária ao que as pessoas pensam ou com uma linguagem inadequada ou de um jeito que não atinge o público-alvo, essa mensagem vai se perder e não vai ecoar. Ou seja, você não vai ganhar o efeito de credibilidade da informação. E o que tem contribuído muito para amplificar a comunicação e fazer com que ela ecoe cada vez mais são justamente as novas tecnologias. Começo falando aqui para vocês sobre os social bots. Os social bots nada mais é do que a automatização de postagens, comentários e interações. É quando um robô, quando um computador, responde humanos ou então coloca respostas automáticas para as perguntas mais óbvias ou até interage com as pessoas em grupos, WhatsApp. Enfim, são os atendimentos personalizados online que são todos automatizados, certo? Nesse caso dos social bots, pense que o potencial de eco é muito grande. Porque uma vez que você precisa de uma pessoa para responder individualmente cada um dos interessados no seu produto, serviço ou no seu hub de inovação, você tem ali uma frente limitada de atuação. Quando você coloca um social bot para fazer esse serviço, aí a sua frente é ilimitada. Você consegue conversar com milhares de pessoas ao mesmo tempo e a sua mensagem vai ecoar cada vez mais. Fala um pouquinho também sobre micro-targeting. O micro-targeting nada mais é do que a publicidade personalizada. É quando você manda um conteúdo especificamente para um grupo. Então, o que acontecia muito na publicidade antigamente é que era feita uma publicidade pensando no contexto total, em todas as pessoas. Porém, as pessoas não são iguais, elas não vivem no mesmo contexto, elas não têm a mesma condição socioeconômica, cultural, nem etária, nem a idade. Tudo é diferente. Então, quando você faz uma publicidade em massa, dificilmente você vai agradar a todos. O micro-targeting aparece justamente para isso. para você fazer publicidades personalizadas que atinjam um determinado grupo de forma eficiente. E aí, para atingir um outro grupo, a sua forma de comunicação vai ser diferente, porque vai ser específica para aquele grupo. Dessa forma, a comunicação fica muito mais efetiva. As redes sociais, nesse caso, também são ferramentas muito importantes, porque através dos posts patrocinados ou dos posts turbinados, vocês conseguem diretamente selecionar para qual faixa etária aquele conteúdo vai, para qual região, se vai para homens e mulheres, se vai para diferentes estados ou diferentes países ou regiões de uma mesma cidade, ou pessoas interessadas em determinados assuntos. Então, você consegue selecionar de um jeito bem criterioso qual público vai receber aquela informação. Dessa forma, quando você for mandar uma informação para um outro grupo, você criará um outro perfil desse grupo e, obviamente, uma nova publicidade, um novo conteúdo que atinja esse público de forma mais eficiente. Falando, então, da inteligência artificial, ela vem diretamente para contribuir com esse processo de publicidades personalizadas, porque, através da inteligência artificial, especialmente a generativa, é possível criar conteúdos, textos, imagens, músicas, áudios, vídeos, tudo de forma automática. Basta que você faça um prompt, uma ordem de serviço, uma descrição bem criteriosa sobre o que você precisa e ele vai criar para você. Há diversos problemas e diversas discussões em torno do uso da inteligência artificial, porque você pode criar conteúdos baseados em conteúdos de outras pessoas, o que faria, traria problemas de direitos autorais. Também temos a questão de autoria, então, quem é que fez? Foi a máquina? Foi o ser humano? Enfim, são discussões que ainda estão acontecendo, mas o fato é que a inteligência artificial generativa, ela chegou, está sendo utilizada, ela ainda precisa de recursos para ser mais específica, para ser mais segura, para ser mais bem utilizada, mas esse é um caminho que a gente ainda está percorrendo. Inclusive, para os hubs de inovação, para as pessoas que lidam com inovação, essa é uma demanda muito grande, demandas que regulamentem a utilização de inteligência artificial e que a transformem em cada vez mais uma ferramenta segura. Tem pessoas que têm muito medo de utilizar essa ferramenta ou de que ela até substitua o trabalho das pessoas no dia a dia e aí cabe aos hubs de inovação, às pessoas que mexem com inovação, assegurar de que isso não vai acontecer, criar outras ferramentas para que tornem todo esse processo de inovação e de obtenção de novas tecnologias um processo seguro e que venha para beneficiar e não para prejudicar. Mas, como eu disse, tudo na vida tem dois lados, então, é importante que esses dois lados sejam considerados. Bom, sobre a inteligência artificial generativa, eu trouxe para vocês dois exemplos que o ano passado foram muitíssimo polêmicos. O primeiro é a criação de imagens do ex-presidente Donald Trump sendo preso. E o segundo exemplo que eu trago é do Vladimir Putin se curvando diante do presidente da China. Vou mostrar para vocês as imagens. Bom, a primeira imagem, então, é do Donald Trump sendo preso. Foi uma imagem criada pelo Elliot Higgins, que é diretor criativo e fundador do coletivo Belenquete. E ele postou a imagem com a legenda criando fotos do Trump sendo preso enquanto espero pela prisão do Trump. Ele deixou claro em todo momento que essa imagem foi criada por inteligência artificial e que ela era falsa. No entanto, a partir do momento que ela ganhou proporção, que ela ganhou alcance nas redes sociais, muitas pessoas questionaram se de fato ela era verdadeira ou não, porque as pessoas não sabiam a origem dessa imagem. Então, reparem como a imagem parece verdadeira, mas ela não é. Outro exemplo que eu trago para vocês, então, é do presidente da China. Essa imagem também viralizou e nada mais é do que a imagem do presidente da Rússia, o Vladimir Putin, se curvando diante do presidente da China, o Xi Jinping. imaginem o impacto que essa imagem tem, uma vez que nós estamos vivendo guerras e disputas de poder cada vez mais acirradas. Essa imagem foi altamente divulgada e muitas pessoas acreditaram que ela pudesse ser verdadeira, mas, na verdade, Jason J. Smart, que é um correspondente do Kiev Post, foi a pessoa responsável por criar essa legenda e ele postou no Twitter, que agora é a plataforma X, com o nome, com a legenda, Putin tentando persuadir Xi. Imaginem, pessoal, que as pessoas não pesquisam as fontes, elas não pesquisam se as imagens são ou não verdadeiras, elas simplesmente consomem a informação e isso é muitíssimo perigoso, porque no caso, por exemplo, de inteligência artificial generativa, as imagens podem facilmente ser falsas. Trago também dois exemplos de geradores de imagem, o próprio Canva, ele tem um recurso de inteligência artificial para gerar imagem, mas além dele, nós temos aí o Mid Journey ou Dolly, são dois apps, dois softwares muito conhecidos e que vocês podem utilizar gratuitamente para gerar imagens como essa aí que parecem muitíssimo reais, mas não são. E nessa onda de criação de imagens, vídeos e conteúdos falsos, estamos entrando em período eleitoral, tanto no Brasil quanto no exterior. Trago para vocês um exemplo que é dos Estados Unidos, porque lá as primárias dos partidos já começaram em janeiro e a polícia já está investigando fake news criadas aí para influenciar a disputa. A primeira é uma gravação falsa simulando a voz do presidente Joe Biden e essa voz foi criada em deepfake. Deepfake é quando você utiliza as tecnologias de inteligência artificial para fazer um vídeo, uma imagem ou qualquer tipo de mensagem que você queira passar da forma mais realista possível. Então, esse áudio que está circulando aí no estado de New Hampshire, ele é a voz do Joe Biden. Não tem como dizer se é ou não a voz dele, porque é muito parecida. No entanto, as assessorias do Joe Biden já disseram que não, que não foi ele que gravou e que, portanto, é uma notícia falsa. Mas ele, como fonte, teve que desmentir o conteúdo. Caso contrário, seria muito difícil saber, descobrir, se esse áudio é verdadeiro ou falso, porque ele foi criado com recursos de deepfake. E aí, vocês me perguntam, mas, meu Deus, como evitar, então, que a minha comunicação seja interpretada de forma errada ou que gerem fake news a partir dos meus conteúdos ou, então, até que eu caia em fake news. Porque isso é super possível, por mais que a pessoa estude, por mais que a pessoa leia as informações inteiras, ela ainda assim pode ser enganada. Então, o que eu posso fazer por vocês aqui é falar algumas estratégias para evitar que essas fake news caiam sobre vocês, certo? Começo falando, então, das agências de checagem. Há várias agências de checagem no Brasil, no exterior também, tá? Eu cito aqui, por exemplo, a Fato ou Boato, que ela foi feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tem também uma do Paraná, que é o Gralha Confere, e diversas outras, tá? Então, vocês podem usar e abusar das agências de checagem, porque elas entram justamente para responder se essas notícias, pelo menos as mais populares, são verdadeiras ou são falsas. Ok, mas se eu não tiver acesso a uma agência de checagem, se eu tiver só ali a informação na minha mão, o que eu faço? Bom, tem algumas características que vocês podem analisar para não cair nessas pegadinhas. A primeira é tentar não cair nos clickbaits. Os clickbaits nada mais são do que iscas de clique, né, a tradução literal. Essas iscas de clique, elas são criadas para que as pessoas cliquem nessa informação e entrem nela, que muitas vezes pode ser um site com vírus, pode ser uma informação mentirosa, pode ser alguma coisa que foi escrita de uma forma sensacionalista apenas para você consumir aquele conteúdo, tá? Eu trago sempre um exemplo que eu vi da Pabllo Vittar. Apareceu uma notícia da Pabllo Vittar falando Pabllo Vittar deixa a festa sangrando. E aí, obviamente, quem é fã é levado a clicar para saber o que aconteceu, para saber se ela está bem, né? E, nesse caso, era uma festa que ela tinha participado e ela tinha machucado o dedo. Então, não era nada demais, mas eles utilizaram a estratégia do sensacionalismo para fazer com que as pessoas clicassem naquele link. Esse é o clickbait e ele tem sido cada vez mais utilizado. As fake news, elas também costumam ter erros ortográficos, erros gramaticais, podem ser opiniões, né? Então, as pessoas jogam a opinião delas como se fosse uma verdade. Também temos as fake news que são divulgadas em páginas com links que parecem o tradicional, mas que não são e te direcionam para outro site, né? Então, são verdadeiras réplicas dos sites que têm maior credibilidade e no final das contas você é enviado para um outro site que não tem credibilidade nenhuma e pode até ter ali vírus e outras coisas que vão prejudicar o seu computador. E, por fim, é importante destacar que nem sempre essas notícias falsas são de fato falsas. Às vezes, elas são apenas fora de contexto. Então, agora nesse período aí de enchentes, terremotos e vários problemas, vários desastres naturais, a gente tem recebido muitas informações de cuidado aconteceu tal coisa em tal cidade. E, muitas vezes, esse fato de fato aconteceu, mas aconteceu há anos atrás, aconteceu em outra localização e não na que eles estão tentando alertar. Então, é muito importante que as notícias sejam verificadas quanto à sua veracidade, mas também quanto à sua data ou seu contexto. Pessoal, e essa é uma guerra sem fim contra as fake news? Talvez. É difícil dizer com muita esperança de que a gente vai conseguir combater todas as fake news e evitar esse cenário. Simplesmente porque, por exemplo, o agregador de ferramentas de inteligência artificial, o Futuripédia, ele já tem mais de 3 mil serviços de inteligência artificial cadastrados. Então, além daqueles que eu disse que são os mais comuns, tem mais de 3 mil disponíveis. E as pessoas estão cada vez mais se especializando em fazer conteúdos que sejam mais próximos possíveis dos verdadeiros, como eu disse, os deepfakes. Cabe, então, a quem trabalha com inovação, a quem trabalha com tecnologias, a quem trabalha especificamente com a área de comunicação e legislação, tentar encontrar soluções que regularizem o uso dessas tecnologias de IA. Eu trouxe aqui, por exemplo, o C2PA, que é uma tecnologia que ela serve basicamente para dizer a origem dos conteúdos. Então, mais ou menos como funciona na blockchain, todos os conteúdos terão uma assinatura digital e você vai saber quem foi que os criou. É um primeiro passo para evitar que as pessoas criem conteúdo sem autoria, a pessoa às vezes não quer se identificar como o autor daquela fake news. Então, essa tecnologia, o C2PA, é um passo nesse sentido, mas é apenas um passo e é necessário que vários outros sejam criados. Então, fica aí a demanda para os hubs de inovação e para todo mundo que lide com comunicação e inovação diretamente. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado então da nossa unidade de autoestudo número 2. Peço que vocês leiam o artigo da Nature, que é uma revista altamente conceituada, aquele que eu falei no início aqui da nossa aula sobre a influência da inteligência artificial na comunicação e o seu impacto na linguagem e nas relações sociais. Também trago para vocês outros materiais como o livro Pós-Verdade, A Nova Guerra contra os Fatos em Tempos de Fake News. Outra indicação de livro é Os Engenheiros do Caos, que é um livro muitíssimo interessante. Também trago aqui nas leituras complementares as notícias sobre inteligência artificial nas eleições. Enfim, tem bastante conteúdo complementar aí para quem se interessou no assunto e para quem quer saber mais e aprender cada vez mais sobre como as tecnologias têm afetado diretamente nos processos comunicacionais e como a comunicação tem sido muito demandada também nas inovações. É isso, pessoal. Até a unidade de autoestudo número 3. Tchau, 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 tchau.